E na hora do fogo ela correu pra fora, aí ela já foi, desligou o fio da energia, né, pra não pegar fogo mais ainda nos fios. Aí na hora que ela voltou já tinha queimado tudo por dentro. E pelo que você e seu esposo disseram, a moto, ela era nova? Era nova, a gente fazia pouco tempo que a gente tinha comprado ela, documento tudo certinho, não tinha nada, só que tava no nome da filha dele, né. Mas a moto não tinha seguro? Não. Perda total? Total. Talita, e agora? Como que vocês estão fazendo? Aonde que vocês estão morando? A gente já tava arrendando outro sítio, então a gente já arrumou uma casinha lá e fomos morar pra lá. Talita afirma que ela e o esposo já receberam algumas doações, só que ainda precisam de ajuda. Não, a gente já ganhamos bastante ajuda, a única coisa, as únicas coisas que a gente não ganhou foi guarda-roupa, as coisas maiores, armazes. Essas coisinhas assim. Talita, o que vocês mais precisam no momento? Armário, guarda-roupa, armário de cozinha, estante ou um rack. Na verdade, é mais isso. E quanto à questão de alimentação, vocês estão precisando também, de repente, de doação de alimentos? Não, apesar de alimentos, nem tanto, né. A gente sempre ajuda o que as pessoas querem ajudar a gente, né. E aí a gente aceita tudo que for possível. E roupas? Também. Roupas, então, no caso, também pro seu filhinho de, você falou que ele tem quantos anos? Dois anos e sete meses. E a sua enteada? A minha enteada tem treze anos. E, Talita, diante de tudo isso que aconteceu, agora, no outro sítio, vocês vão recomeçar, né? Recomeçar. E conta com a ajuda dos nossos telespectadores? Conto. Conto com a ajuda de todo mundo. O esposo de Talita, Luiz, mais conhecido como verdureiro, mostra a plantação e afirma que, com a geada, perdeu 60% dos pés de couve e 100% dos pés de alface. Talita faz questão de antecipar os agradecimentos. Eu até agradeço a todo mundo que puder me ajudar aí, no que for possível. Eu agradeço. Muito obrigado. O casal afirma que faltam muitos bens materiais. O que não falta é a força de vontade para recomeçar. Contato para doações, ligue. 9656-1138